O curso de Estatística Aplicada e Inteligência Artificial para Auditoria tem o objetivo de apresentar as principais técnicas de Estatística Aplicada, Machine Learning e Deep Learning na área de Auditoria. Se você deseja ser um auditor bem-sucedido, não perca essa oportunidade, venha conhecer aplicações com imagem, texto, som. Com este curso, nada ficará despercebido sob a sua ótica. Agende um café conosco que eu apresentarei a emenda completa. Não perca tempo! Vem pra filha!